Não diz anime, mas Pamela, o que eu queria perguntar mesmo pra você, qual que é a dica? O que, como ter força quando não tem dinheiro? Quando sonhar, quando, como sonhar quando o sonho parece estar tão distante? Não tem certo e errado, opinião, o que você falaria pra esse povo nosso brasileiro sofrido, que tá louco pra vir pra cá? Eu tenho dois pontos disso, mas eu vou tentar ser rápido, porque eu falo mais como da cobra. Eu tenho um ponto que aconteceu comigo, eu não tinha de onde eu tirar a esperança, mas quando eu consegui focar, eu consegui vir pra cá, eu não tinha e não tenho um plano B. Eu não tenho um plano B. Isso aqui tem que dar certo. Entende? Então, eu acho que as pessoas, pra tirarem força, o primeiro ponto tem que ser ser um sonho. Porque se não for sonho, a primeira barreira que acontecer, ela vai desistir, se não for sonho. Não adianta você se espelhar na vida do outro e criar dentro da sua cabeça a ilusão que você vai pra lá, ah, eu vou porque eu quero ter a vida de fulano, que não vai ser assim. A minha realidade não vai ser a sua. Você pode vir pra cá e ficar muito melhor e você pode vir pra cá e dar errado. O que você tem que fazer é você sonhar em ver. Porque se você sonhar, se eu vir pra cá e falar, não venham, não vai te desmotivar. Porque quando o Paulo fazia vídeo falando pra algum vídeo de alguém contando uma história de voltar pro Brasil, eu pegava só o que era útil. O que me desmotivava, eu nem usava na minha vida. Eu não colocava em prática aquilo. Então, eu vim sem ter um plano B. Eu vim porque é sonho. E o outro ponto que eu tenho é que muitas pessoas começam a pensar que depois que... Por exemplo, eu vou usar eu como exemplo, que é a única base que eu tenho. Depois que eu vim pra cá, muitas pessoas começaram a pensar que é fácil. Amigos, familiares, começaram a meio que achar que é fácil, literalmente. Ah, ela tá lá. Ah, então se a Pamela que tem quatro filhos tá lá, é fácil. Não sabe dos anos de planejamento. Sabe da dedicação. Eu sei. Mas dificuldade que passa também, sacrifício. Quantas vezes é trabalhar e larga o filho, não vê o filho direito porque tá correndo. Vim pra cá, vai querer pegar no pesado? Quando eu falo que é pesado, meu marido fala que é pesado, não é pesado. É muito pesado. Entendeu? Então, pra gente que é sonho, esse pesado acaba sendo um detalhe ser pesado. Agora, com a pessoa que tá vindo só porque o outro veio, vai vir e vai fazer um desserviço. Que vai vir pra cá a troco de quê? Entende? Porque tem gente que quer vir pra cá porque as coisas são baratas. Se você não vai comprar, você vai mostrar pra quem? Porque o americano não quer saber. Porque ele já tem acesso à fila. O brasileiro que mora aqui também tem acesso à fila. Você vai viver de aparência pro povo do Brasil? Do quê? Entendeu? Então, a troco de quê você quer vir? Ah, eu quero ir porque é meu sonho e eu vou fazer o que for preciso pra eu conseguir. Então, vem. Vem que você vai conseguir. Não tenha plano B. Vai. Ah, eu aceito o que vier e acabou. Agora, eu estou indo porque tal pessoa está dando certo. Você vai vir pra cá. Você vai ter que pegar no pesado. Vai ter que trabalhar muito. Vai chegar aqui e não é o que você quer. Você vai voltar pro Brasil e vai meter o pau nos Estados Unidos. E se for isso, não vem. Porque você tá fazendo um desserviço pra quem mora aqui. Porque só suja a imagem do brasileiro. Entendeu? Vem pra cá. Deixa muito patrão na mão. Muito patrão fica na mão porque vem, pega, entra e sai. O cara não quer. Aí a pessoa... A gente escuta a gente do Brasil falando Ah, nossa, mas você tem que folgar. Nossa, você trabalha de domingo a domingo. Ah, não. É demais. Você tem que folgar. Velho, venha preparado pra trabalhar de domingo a domingo. Pra pegar no pesado. Pra você ter que tomar banho gelado. Pra amenizar a dor nos músculos. Venha preparado pra isso. Porque se você vier preparado pra isso, você não vai se surpreender. Você não vai se decepcionar. Agora, se você já tá no Brasil pensando Ah, não. A gente tá cansado de escutar a gente que tá aqui e falar Ah, não. De domingo eu não trabalho, não. Ah, eu não sei o quê. Ah, eu não faço isso, não. Ah, eu trabalho é domingo. Meu marido trabalha de domingo a domingo. Aí tem as vezes que ele pega e é chamado pra trabalhar à noite também. Então, muitas vezes ele vai e trabalha à noite também. Aí quando vai ver, acorda, pega a viagem. É assim, é o tempo todo. Pergunto se ele quer voltar ao Brasil. Não.